Eu queria que no futuro o mundo fosse igual para todos, sem amarguras, sem sofrimento, sem guerras, entendimento entre os povos, onde as crianças e suas famílias pudessem crescer bem. Para as crianças que estão sofrendo, como aqui estão na rua, eu gostaria que pudessem construir mais centro, mais escola, para podermos ajudar a eles, para eles terem o melhor futuro. Eu gostaria que no futuro os titios olhassem mais por nós, crianças, pelo fato da existência da doença Sida. É uma doença que está a matar no momento e não sabemos no futuro o que será de nós, crianças. Existem muitas crianças que têm essa doença, mas lá não tem quem lhes dar aconselho, quem cuidar deles. Advancing children's rights to health, education, protection and participation is at the core of all UNICEF's programmes and partnerships. Well-known personalities and public figures have a key role to play in this effort. Using their voice, image and talent, artists can advocate publicly for children's issues. The 20th anniversary of the Convention on the Rights of the Child was an opportunity to pay tribute to a diverse group of Mozambican artists whose work has helped advance children's rights in the country. Estamos todos juntos, nesta grande marrabenta, nesta grande maquaela, nesta grande festividade de nós, os artistas, todos. Quem é que diria que, volvidos 20 anos, voltaríamos ainda com as nossas asas, as nossas mãos, os nossos olhos, a nossa humildade, termos o direito de uma presença numa cerimônia tão nobre como de homenagear uma convenção tão importante como a convenção que defende as crianças. In Mozambique, and around the world, UNICEF has worked with influential artists spanning several generations to promote children's rights and create opportunities for children to participate in social art initiatives. Visual artists like Malangatana, Naguib, Jemus, Machos and Chalata have taught children to use paint and brushes to express their opinions on issues that affect them. Ser protegido com esta nobreza de vós, colegas, de vós, vós que cantam, que escrevem, que declamam poemas, que dançam, que inventam partituras tão bonitas, tão sinceras e tão sensíveis de que nós, os artistas, não devemos continuar, não devemos estar à leste aos problemas da criança. Longtime musicians like Elvira Viegas and José Mucavelli have dedicated several of their compositions to promote children's education and well-being. Popular singers like Stuart, Mingus, Neymar and MC Roger have lent their voice and image to promote children's rights on television and radio. And actors from community theatre groups or dancers from the National Dance Company have mobilized crowds across the country through their lively and interactive performances on social issues. Estamos convictos de que os artistas, como deram já o exemplo agora, continuarão a contribuir de forma substancial para o progresso social e cultural das novas gerações na medida em que no rol das suas atividades estão orientadas para a expansão de assuntos sobre direitos das crianças. At the anniversary event, the artists presented and signed a declaration reaffirming their commitment to promoting the realization of children's rights, pledging to put children's issues at the forefront of the public agenda. Children also occupied centre stage, exercising their right to participation and expression. A Convenção sobre os Direitos da Criança, Os Nossos Direitos, é um documento muito importante. Ele tem 54 artigos que diz que nós, as crianças, temos o direito a não discriminação, o direito a nossa sobrevivência, desenvolvimento e proteção. For UNICEF, partnerships at all levels are crucial to make the Convention on the Rights of the Child a reality for all children, wherever they live. It is our responsibility to join forces and work together to place children at the heart of human development. Allemãos, irmãos, 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 irmãos de Assusto, inscrição e plena cofale at a ג'ía, Mãor. Hoje é continuada pra todos os animados. Amém.